dos esfolados uso ferrolho pra matar é um só, eu acabei matando quatro, a localização fica aqui perto do Forte Mestre a partir das cinco e pouco da tarde, são seis e quarenta e dois deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito ao YouTube divulgar o trabalho da gente valeu